O barracão vem a sobrar! Um rodeio de talento, não se aceita, amador! Com muita educação, eu dei a minha resposta Se aqui só tem campeão, vou fazer minha proposta Você escolherá o touro que me fará derrotado Mas se acaso eu não cair, dos prêmios que conseguir Quero um beijo apaixonado Com a ajuda da comissão, o touro foi escolhido Foi momento de atenção, não se ouvia um ruído A moça disse sorrindo, vai ser dada a partida Pode despedir do mundo, será o último segundo Que você terá na vida Deixei o touro no chão, na poeira da arena Com aplausos da multidão, dei um beijo na morena Ninguém traz a competência estampada em sua testa Ganhei aquele troféu Saí do banco dos réus Para ser o rei da festa Ganhei aquele troféu Saí do banco dos réus Para ser o rei da festa Aqui toca só as melhores Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Tô por aí Tô por aí Pra onde ir Pra quem sorrir Em cá, a esquina aumenta a minha sólida Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Tô por aí Pra onde ir Pra quem sorrir Pra quem sorrir Meu desejo procurando a minha sólida Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí 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 Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Tô por aí Tô por aí Bajaco vai a sobrar Se quer saber como estou Tô mal Eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal Sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Meu mundo acabou Meu mundo acabou É só se pôr no meu lugar É só se pôr no meu lugar que você vai me entender Quando alguém perde um amor que jurou ser pra sempre Quando alguém perde um amor que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Perde a razão de viver Perde a razão de viver Aqui toca só as melhores O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora O abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tem Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora O abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora O abraço Tem alguém a me esperar Eu só quero carinho Eu só quero carinho Eu acho que eu não tem pra dar E você não tem pra dar O que é isso?